Amor, sucesso e recompensa. Este é o milagre de Andy Hercel e Karen Biersen. Andy Hercel e Karen Biersen estão entre os casais mais admirados deste ano, tanto na vida privada quanto na tela. A energia e simpatia da dupla impressionaram milhões. Ambos os atores tiveram a melhor oportunidade de suas carreiras agarrando-se um ao outro. Karen Biersen e Andy Hercel encontraram o amor um no outro e encontraram sucesso em sua vida empresarial este ano com a série de TV, Sem Sal Cap, que estrelaram juntos e se prepara para se despedir das telas em seu quinquagésimo episódio logo depois. Sem dúvida, o efeito da harmonia dos dois na tela, que é muito parecido um com o outro, é ótimo. Esse sucesso rendeu a série dois prêmios nos últimos dias. Andy Hercel e Karen Biersen foram considerados dignos do prêmio, Golden Wins, por seus papéis em, Sem Sal Cap. Os vencedores dos prêmios de conteúdo digital, Golden Wins, dados pela Gyrne American University são determinados por votação pública. Como resultado da votação, Karen Biersen foi premiada com o Melhor Ator, e Andy Hercel com o prêmio de Melhor Atriz. Hercel e Biersen receberam seus prêmios em uma cerimônia. Sem Sal Cap, continua a fazer seu nome com seus sucessos. A série, que recentemente começou a ser transmitida na Espanha e na Itália, tem uma grande base de fãs no exterior. A série, que também foi vendida para a Sérvia, deve ser exibida em diversos países do mundo. Com oito episódios faltando para o final da série, os fãs do famoso casal se perguntam se terão um papel em uma produção no novo período. No entanto, o famoso casal afirmou que não houve uma situação clara quanto ao projeto conjunto na cerimônia de premiação a que compareceram. O casal também foi questionado sobre seus planos futuros, mas Karen Biersen lembrou que a série ainda está acontecendo e disse, não é certo falar sobre eles porque temos um emprego no momento. Temos um trabalho indo bem. Você não não gosto do personagem. Se algo bom sai, um bom personagem sai, por que não? Andy Hercel também aprovou esta ideia do amante. Parece que os dois atores famosos não fizeram planos depois de Sem Sal Cap. A dupla, que estará esperando as ofertas chegarem, parece disposta a retornar à tela se for um bom projeto e personagem. Karen Biersen também desempenha o papel principal na série de TV, Ainen Ainen, transmitida em uma plataforma digital. As filmagens da sexta temporada da série terminaram e começou a ser transmitido. O belo ator, que também é o rosto da propaganda de uma empresa de bebidas, passa dias atarefados em sua vida profissional. Você pode encontrar as informações mais precisas sobre atores de séries de TV turcas no site do Jornal de Televisão. Também temos versões em inglês, espanhol e português na internet. Além disso, nosso canal italiano no YouTube foi aberto. Você pode encontrar os endereços dos links na parte de descrição do vídeo.